Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do Dorama Quando Meu Amor Floresce ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do Dorama sul-coreano veio me perguntar se ele ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre Doramas e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix e o TVN, que é o canal original do Dorama ainda não falaram se ele ganhará ou não uma continuação. E eu confesso para você que eu acho muito, mas muito difícil que o Dorama sul-coreano ganhe o segundo ano. E eu digo isso pelo fato dele ter sido lançado no ano de 2020 e até hoje, em 2022, não se falou nada sobre uma renovação. E além disso, o canal original da série, que é o canal TVN não tem a tradição de renovar os seus Doramas inclusive Doramas de muito, mas muito sucesso. Então é isso, a princípio, a possibilidade de quando Meu Amor Floresce ganhar uma segunda temporada é muito, mas muito pequena mas sempre existe aquela esperança. E você, já assistiu o Dorama sul-coreano, gostou do que viu e está na torcida para que ele ganhe mais uma temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que aos TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!